Isto aqui é o quê? Não, não vou dizer, não vou dizer. O que tu achas? Pai, eu gosto. Parece-me bom. Para mim é... Qualquer altura do ano. Para mim é... Mãe. Mãe? Não. Não é mole, mas... Não prefiro. Também estás só com a pescar-me na tua terra. Portanto, fica meio. Meio? Meio. A sorda claramente é fraco. Eu nunca comi, portanto, fica fraco. Eu acho que nunca comi. Não? Não. Ameijos. É ameijos, não é? Não. Comquilhas. Comquilhas. Gosto. Já comeste comquilhas? Se for do género de ameijos, é bom. Sim, também gosto. Cabrito. Cabrito é gout. Isto é... Comidinha da abó. Para mim está no bom. Gout. É bom. E agora isto é o quê? É pastéis de bacalhau. Pastéis de bacalhau? Ou blingues de bacalhau. Blingues de bacalhau. Blingues de bacalhau. Isto é blingues de bacalhau. Pastéis de bacalhau. Pastéis de bacalhau é gout. Sim, é muito bom. É uma lenda do nosso país. Sim, é muito bom. Arroz de pato. Gout. Arroz de pato é Champions League. É muito bom. Se é que me dá. É gout então. É muito bom. Agora também depende. É? Agora se entro no gout. Não, não. É bom. É bom. É bom. Tripas. Amor de Porto. É gout. Isto é... Para mim... Isto é rezar a perfeição. Para mim é muito diferente. Sério. É bom. Leitão é gout. Leitão é gout. Não, é bom. Já comecei leitão? Claro, mano. A onde? Mano, só comecei no Natal, mano. A onde? É a leitão para a tua terra. Nem a leitão para a tua terra. Na mealhada. Estás a brincar aqui. Estão comecei na mealhada? No Natal? Mas ao Natal. Não, não, não. O melhor é da mealhada, não é? Pronto. Quantas vezes já comeste lá? Sempre. É sempre lá. É gout. Gout. Não é nada. Não é nada. Escolha de comer bom! Gout. Ah essa final foi muito boa! Foi da cabeçada. A cabeçada. É da头 da panica. Essa é a lendária. É só um. 2022. Gout. Essa foi a melhor de sempre. Essa foi a melhor de sempre. 2026. Não. 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 Não, foi boa. Foi boa. Não tinha emoção. Foi boa. Foi boa. Essa aqui não me lembra. Foi um gol do Inês, eu não acho que foi. Foi. Foi um problema. Foi um saco do caralho. Foi. É bom. Não, foi bom. Somos duas crianças. Parece que ele trouxesse o Roberto Maggio e o Pelé.